Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem Eu já comecei chorando de rio Eu quero mostrar pra vocês como é que é o dia a dia do youtuber Todo o glamour do bastidor Tem que cuidar da sua rede social, não é? Então, você vai lá na sua rede social esperando achar o que? Pô, um elogio, ela falou Oi, Vandru, parabéns pelo seu vídeo, ficou muito legal A primeira mensagem que eu abro tá isso aqui, ó Você é tipo um personagem de One Piece mesmo Corpo gigante e cabecinha O cara falou que eu pareço um gumpa Do Fuzari, meu chato Esse bicho fez esse demônio aí, como assim? Mas você acha que acaba aí? Não acaba, vou pra próxima, né? Vou deixar um elogio aqui Vou pra próxima, tá aqui, ó Vandru, sou muito fã de One Piece Queria saber se tem como você falar com o Glauco Dublador do Zorro Porque ele queria uma gota de possibilidade De atuar com o Luffy na Netflix Sei que se falar com alguém responsável da mesma É muito difícil Mas se eu conseguir falar com alguém da Netflix Talvez ele tenha uma chance de virar o Luffy Então é isso Você entra lá É o quê? É cabecinha pequena, cabeça de frango Ou então O cara vai virar o Luffy porque falou comigo Mas calma, né? Você fica frustrado Fala, não, vou sair dessa rede social Vou pra outra, já sei Vou lá pro grupo do canal A gente tem um grupo aqui Lá, deve ser coisa maravilhosa Primeira mensagem marcada é essa aqui, ó Evandro Confirmou que o Luffy tá 100 vezes mais forte que o Kizaru 100 vezes O Almirante Qual o problema desses caras, velho? O Luffy tá 100 vezes mais forte que o Almirante, galera Tá confirmado Aí vou pra próxima mensagem Que que me mandou aqui, ó Tão perguntando se essa fera aqui é o Bruno Bandeira Ai, galera, desculpa Então Temos aqui o Bruno Bandeira Que apareceu nessa foto comigo lá na Netflix Igualzinho O Luffy 100 vezes mais forte Do que um Almirante Confirmadíssimo E se você quiser atuar no live action Me manda uma mensagem Esse é o SBS Bem-vindos ao vídeo mais aleatório da sua semana Mais santificado Mais canônico Quer participar Quer mandar sua Manda pergunta nos links Não vai me pedir pra virar o Zoro No Instagram, não É aqui no link O link tá aqui No primeiro comentário Na descrição Clica, deixa sua perguntinha E aproveitando, né galera Não consegui passar pro final do Prêmio Ibex Agradeço a todos que votaram Tem uma vaga ainda restando Se você não votou e gosta do trabalho aqui do canal Clica aí no link E deixa seu voto, tá bom? Se eu conseguir passar pra final Vou ficar muito feliz E vou estar representando vocês com todas as certezas Porque o único representante 100% dos animes e mangás Tem uma vaguinha Depende totalmente de vocês Mesmo assim Vamos lá tirar essas dúvidas Duvidosas Vamos lá Começar com a pergunta aqui do Smota93 A namorada dele começou a assistir One Piece E ela pontuou algo que ele achou interessante Em Logetown dizem que a Sandai Kitetsu era amaldiçoada Logo após isso em Whiskey Peak O Zoro praticamente dizimou a galera lá com um sorriso no rosto E ela me questionou se o Zoro estava sendo possuído pela espada Porque ele estava muito demoníaco Depois disso eu comecei a me questionar Se realmente a Sandai Kitetsu poderia ter amaldiçoado o Zoro naquele dia Porque depois dela o Zoro está cada vez mais próximo do inferno Sabemos que atualmente a Kitetsu é a espada mais fraca Seria o demônio que ele viu em One o espírito da Kitetsu Smota Muito legal a sua pergunta E eu digo até uma coisa saindo um pouquinho dela Mantenha a sua namorada fora de spoiler Porque é muito legal a pessoa Ela ter esse contato E fazer essa própria teoria Será que vai acontecer isso mesmo? Será que tem algo a ver a espada do Zoro? Eu lembro que tinha uma teoria muito legal Que quando o Zoro pegou a Kitetsu Foi quando ele começou a se perder Essa teoria ela é legal Mas na verdade o Zoro se perdeu antes da espada É um meme do Zoro mesmo Não tem nada a ver com a espada em si Porque ele se perdeu da Vila Shimotsuki Quando o Luffy encontrou ele Ele acaba dizendo no Lubarkin Mesmo assim É uma ideia legal Já teve teorias De que o Zoro ele evitava subir escadas Tinha escada Por isso que ele se perdia Ele não subia escada Por conta da coisa da Kui Mas ele também já subiu Já vimos ele subir Principalmente o Dressrosa Ele sobe escadas São teorias Que eu acho muito legal As pessoas criarem a partir desse ponto De um personagem Então mantenha ela assim Tenta manter ela longe de spoilers Mesmo porque é A magia da descoberta É incrível né Agora respondendo a sua pergunta A Sandai Kitetsu Ela pode ter tornado o Zoro mais demoníaco Não Tá bom Foi explicado como é que funciona A maldição das espadas Elas na verdade não são amaldiçoadas Elas só cumprem O propósito Ao qual elas foram criadas E as pessoas Que não tinham o domínio completo da espada Acabavam morrendo Muitas vezes por conta da própria espada Cortar elas Mas porque elas não conseguiam Domar a espada Elas não cumpriam o propósito Não se alinhavam Com a lâmina Beleza Então foi bem explicadinho Ali em Yuano Pelo Kozaburu Que é um dos criadores Da Wado Itimonji Que não existe uma maldição em si Isso era uma coisa Que as pessoas contavam Apenas Pra suprimir A falta de habilidade delas Em relação a lâmina Beleza As espadas Elas tem uma vontade própria Tem um espírito E tem um propósito Se a espada Shin conseguir se alinhar Beleza Então o Zoro Ele tem Esse lado Demoníaco No seu próprio ser Mas lembrando Que existe a inversão de papéis Os deuses Contra os demônios Os deuses Inimigos Jurados Vamos lá Gustavo Ferrari Com algumas previsões Será que Será que Aghe Red Teremos novamente Um plot de fuga Como vimos em Holy Cake Culminando em um grande Conflito em Elbaf Além disso Kid derrotado em Elbaf É muito provavelmente O Lau Vai acabar sendo levado Pra lá também Por seus tripulantes Já que a ilha Seria o destino Apontado pelos Logpods Será que teremos Um novo encontro Da pior geração E com o adicional Da Bonnie No meio de tudo isso Gustavo Eu acho que vai Acabar acontecendo isso Porque o Odel Ele reutiliza Os arquétipos Que ele vem construir Em todos os arcos Então você pode ver Que todo o arco Ele começa basicamente Igual A tripulação se separa Cada um faz suas coisas No final ele se reúne E sai E uma fuga De Aghe Red Eu acho que Tem que acontecer Muito por conta Do Vegapunk Se não tivesse o Vegapunk Ele pedindo Pra ajudar a fugir Não aconteceria Só que Vai acontecer Esse grande incidente Que pode ser diversas coisas Pode ser a grande frota Do Luffy chegando Pode ser o robô despertando Pode ser os piratas Do Barba Negra Tocando o terror Sei lá Talvez sequestrando Saturno Muita coisa pode acontecer Pra essa fuga E ela não vai ser Muito parecida Com a da Big Mom O qual eles realmente Estavam fugindo Da Big Mom Aqui eles vão apenas Fugir Usar o Copy the Burst Do navio Vazar Mas vai acontecer Algum caos nessa ilha Talvez ela até exploda Por que não? Então pode acontecer Realmente coisas Aleatórias Se pudermos chamar assim Mas coisas Meio SBS Na ilha Quem garante Que Aghe Red Também não se fecha Em ovo E é o ovo do navio Do Roger Vai parar no navio Do Lu Também pode vir Acontecer Eu, Bafi Vai ser o encontro Da galera Eu acho Eu não tinha pensado Nisso do Lau E parar lá Só que faz muito sentido Porque é para onde O chapéu de palha Estão indo O Kid Já está lá Reencontrar o Lau Seria interessante Para ver ele falar Do corpo estranho Do Barba Negra Eu acho que isso Que o Lau Vai acabar Trazendo a tona Para nós novamente Ver o que aconteceu Com o Kid Que eu acho Que ele não morreu Ele vai ser resgatado Deve ser um prisioneiro Também Lá na ilha Dos gigantes E a Bonnie Eu acho que vai ficar Um tempinho com eles ainda Ainda falta também Um fator desconhecido Entre os super novatos O Rouge Que é o último Dos super novatos Que não foi explorado Então pode acabar Tendo uma conexão A mais com ele Aqui em Elbaf Já que não teve Em Wano Onde até apareceu Do lado do Kaidu Ter alguma coisa Por trás desse personagem Que está ligado A um grande plot Da história Pode ser em relação A Enel Pode ser em relação A Birka Pode ser em relação Aos Lunarianos Sabemos que ele tem asas Sabemos que tem conexão Com os céus E Elbaf Também pode ter Essa conexão Por conta de vídeos Que eu trouxe para vocês Da árvore Yggdrasil Ser a árvore Que conecta As ilhas do céu Outros pontos De todos os blues Então o Egghead Pode ser uma convergência Do encontro Novamente dos três capitães Dois derrotados E o Luffy Conversando com eles Para descobrir um pouquinho Mais dos plots Que aconteceram com cada um Ó O Yandel Bolgarin Ele acabou de terminar Dragonhead Que é o mangá Que eu indiquei aqui No outro SBS É uma obra incrível Ele gostou muito Da ambientação Discussões sobre o ser humano E pediu para fazer Mais indicações PS Ele não gostou do final É o final não é muito bom Mas a história em si compensa Porém meus amigos Grande parte dos mangás Vou ser sincero para vocês Tem um final meio Mé Nunca tem um final épico Um final bom Eu já li muitas histórias E até me acostumei A não ter um final bom E quando tem Até me surpreendo Mas Dragonhead Ainda é uma história muito legal Fica a minha recomendação Posso deixar uma outra história Para vocês É uma das minhas séries favoritas Está no meu top Alguma coisa Me marcou bastante Quem é mais antigo No canal aqui Deve lembrar Porque eu até utilizava A música dele Na introdução É um anime chamado Gangrave Gangrave é Do mesmo criador De Trigon Muito bom Conhece Trigon Fenomenal Muito legal Mas vamos ver Gangrave Cara É uma das obras Mais geniais Que eu já vi É incrível É sobre dois amigos Que vivem nas ruas Pobres Que tentam sobreviver Mas que acabam Entrando para a máfia Da cidade E seguem caminhos opostos Um deles almeja ser O líder O poderoso chefão Enquanto o outro É mais contido Fica ali trabalhando Mais abaixo Só que acaba criando Um vínculo Com o atual Poderoso chefão Então tem toda Essa intriga De fome de poder Por um dos amigos E o outro Lentamente se aproximando De quem está no topo Cara É genial Essa obra Eu gosto bastante Depois tem uma virada No enredo Onde entra realmente Aquela porradaria Tiros e tudo mais Mas fica a minha recomendação Gangrave É uma das séries Que me fisgou Bastante Me pegou E é uma das minhas Favoritas De todos os tempos Esse aqui é anime Beleza? Semana que vem Trago uma outra indicação Para vocês Igor Oco Considerando que o Roger Diz que chegou cedo Em Laugh Tale Por Poseidon Não ter nascido ainda Qual papel você acredita Que Poseidon Possa ter Para alcançar o One Piece Levando em conta O poder de controlar Os Reis dos Mares Ao que tudo indica O tesouro One Piece Que está em Laugh Tale Está incompleto Temos aquela fala Da Big Mom Dizendo que Será que um pedaço Do One Piece Está aqui em One E o que tem em One Pluton Então é uma arma ancestral Então ao que indica Temos indícios De que as armas ancestrais Podem ser as peças Que faltam Para fazer o One Piece Funcionar em sua totalidade Mas como isso funciona Então Bom Eu acredito que O One Piece Ele pode ser algo Que reconfigure o mundo Se tiver essa inversão De polos Se houve realmente Um mar sendo elevado Se é a Red Line Não é uma coisa natural Do mundo O One Piece Pode ser algo Que vai reconfigurar o mundo Para acontecer a Panger Aquele único continente Talvez que está Já pronto Embaixo da água Ou talvez Unindo todas as ilhas Do mundo Mas como entram Então as armas ancestrais Nisso Elas tem que fornecer Um poder Elas tem que colocar a mão Ali para fazer funcionar Como é que o Pluton Vai pôr a mão Não Eu acho que cada um Tem um papel importante Significativo Para que o One Piece Funcione em sua totalidade Então Pluton Destrói a Red Line Consegue abrir um buraco Talvez seja a única arma Que consiga fazer isso Naquela parede em penetrava Então quebra um pedaço Da Red Line Com isso O anel possa ser removido Poseidon Eu sempre tive a ideia De que talvez Possa ser utilizado Para fazer os Reis dos Mares Correrem Insanamente Pelos Calm Belts Para fazer o mundo Sabe Girar os polos Interessante né Poseidon pode ser utilizado Para isso E Uranus Bom A gente nem sabe O que é Uranus ainda O que vai ser usado Uranus Eu não sei como Encaixar ele no One Piece Mas eu acho que Cada um deles Tem um ponto Ligado diretamente Ao tesouro criado Que o tesouro em si Pode ter sido criado Com o propósito De ser usado Com as armas ancestrais Então eles também Fazem parte do tesouro One Piece em si Pode ser um reator de energia Pode ser um monte de coisa Mas as armas ancestrais Sem dúvidas Vão ser importantes Mais para a reconfiguração Do mundo em si E para fazer o One Piece Funcionar em sua totalidade Por isso Que o Roger chegou cedo Davison Alencar O que você acha da possibilidade Do Sanji Despertar Haki do Rei Olhei sobre E vi que tem algumas evidências Mas nada ainda muito concreto Sanji pode ter um Haki do Conquistador? Claro Pode sim Faz até sentido Ele ter Uma das asas do Rei Pirata Faz parte do trio monstro Luffy Os ouro já despertaram Sanji ter Haki do Rei Eu acho que faz Bastante sentido Acontecer E isso tem muito a ver Também com a tripulação Do Roger Do Zback Que tinham Pelo menos de 4 a 5 Usuários De Haki do Rei Uma quando o Luffy Usou lá contra Os Homens Peixes Ele falou que era dele O Haki E também em Wano Quando a Big Mom Estava derrubando todo mundo Ele falando que era O Haki do Rei dele Então mentiras Se tornam realidade E o Soap Vai despertar O Haki do Rei Também Só que o Sanji Muito sentido Teve como você disse Evidências O Woda desenhou ele Com um livro Escrito COC King Diferente de Cooking Faltou um O ali E o COC Para quem não sabe É a abreviação De Haki Do Rei Em inglês Eles chamam lá De COC E o Woda fez questão De colocar COC King Então o Sanji Ele vai acabar Despertando sim Ele foi desenhado Em uma capa Também Onde só tinham Usuários De Haki do Rei E as evidências Estão aí É questão de tempo Para ele realmente Despertar esse poder Rodrigo Santos Em uma história de capa O Luffy está lutando Contra um touro Que tem uma cicatriz Pére do olho E o Gorosei Que está indo de encontro Com o chapéu de pala E também tem a cicatriz No mesmo lugar E a sombra dele Apareceu como um touro No último capítulo Você acha que pode ser Alguma referência Já que é um piece Nada é por acaso Rodrigo Pode ser sim Eu gosto Que os fãs Eles reviram tudo Quando aparece Alguma coisa nova E acharam Essa curiosa imagem De um touro Que tem a cicatriz Muito parecida Com a do Saturno Então Sim O Woda Ele gosta de deixar Coisas nessas capas É inegável Que várias dicas Já aconteceram Já se concretizaram Nem todas Acontece realmente Alguma coisa Mas essa daqui Evidencia Essa aqui é realmente A fruta É a aparência Do Saturno Se ele tiver Uma fruta Não Não vai ser Essa aparência Completinha Mas O Woda Pode acabar Se baseando Porque eu acho Que a fruta Dele é algo Mítico É uma fruta Mítica Não é apenas Uma fruta De um touro Claro Se ele tiver Uma Akuma no Mino For uma obra Do Insama Transformando eles Ali Eu trouxe a teoria Que poderia ser As frutas De montarias divinas E casa Perfeitamente Com o que vimos Ali Nas silhuetas Eu acho Que seria bem Interessante Até combina Com essa coisa De Musama Sendo chamado De o criador Do mundo Uma coisa Como a divindade Então você ter Os Goroseis Como as montarias divinas Cai muito bem Perfeitamente E sim Essa capa Ela é uma dica De um personagem Futuro Com a transformação Futura Do Saturn Não dá Para ignorar O fato Dessa cicatriz Ser exatamente A mesma Que o Gorosei Possui Antônio Lopes O que acha Que vai acontecer Com a York Se o Chapéu de Palha Saire em Jagged Para a Elbuf Não acho Que o Vegapunk Ia ser bom De deixar ela E a ilha Sem a devida Supervisão Acho que ele Tem um plano Para isso Olha Dado que tem Piratas do Barba Negra Aqui A gente tem Duas variáveis O York Realmente consegue Fugir Com os marinheiros Após a fuga Do Chapéu de Palha Estil no governo mundial Viram Temer o Bito Que eu acho Que até encerraria Um pouco A história do personagem Ou Os piratas Do Barba Negra Sequestram A York E agora tem Um Vegapunk De posse Com todo o conhecimento Em relação Ao século perdido Talvez até como Despertar O poder da tribo Dos três olhos Ou alguma coisa Relacionada Aos segredos Do mundo Então Nesse ponto Eu acho que faz Muito sentido Os piratas Do Barba Negra Sequestrarem A York Até porque Eles vão ter O comando Também dos serafins Do lado deles Consegue roubar Um outro serafim Aqui e ali E ainda que Sabem não tem Um serafim Do Barba Negra Já que eles fizeram De todos Os chichibukais Faz sentido Ter um Marshall De Tich Imagina só A gente descobriria Mais sobre os poderes Dele O segredo Do corpo estranho Seria um choque Do Barba Negra Encontrar A sua Apesar que choque O Jinbe Viu o Jinbezinho Lá e nem ligou Nem se importou Mesmo assim E Ork Com Barba Negra Seria interessante Porque o Luffy Teria a Stella E os outros Vegapunks Encontro Barba Negra Que esse contraponto Também teriam De sua posse Com todos os conhecimentos Ao seu dispor Rude Zord Qual a explicação Definitiva Para o Ashura Do Zoro Não vem da fruta E é técnica Única que não vimos Outros personagens Fazer Bom Querendo ou não É o Haki do Rei Do Zoro Sempre presente Só que ele não sabia Como isso funcionava Então essa intimidação Que o Zoro Sempre teve Estava ligado diretamente Ao seu Haki do Rei Que veio a florescer Mais aqui no País Deuano Mas o que é Azura Azura galera É licença poética O que é licença poética É quando o autor Não necessariamente Precisa explicar Exatamente Ponto a ponto Preto no branco O que está acontecendo Ali para você Você tira a sua própria Interpretação E ele fez isso Não só com o Zoro Ele fez isso Com todos os personagens Do bando Peguem aí o Sanji Com sua perna Pegando fogo Peguem o Chopper Que não tem Uma transformação Completa em humano Peguem a Nami Que consegue criar Nuvens De dentro de um cano O Frank Que usa cola Tipo um refrigerante Para mover o navio Então O Oda Ele usa isso Por que ele faz isso Com a tripulação Especificamente Para Destacar eles De outros bandos Piratas Por isso que a tripulação Do Chapéu de Palha É única Por conta dessas coisas Que você não vê Em nenhum outro personagem Então é puramente Licença poética Eu acho que o Oda Ele não vai chegar Ao ponto de falar Olha Azura é um stand Igual de Jojo Feito pelo Haki Do Rei E dos Ouro Não Fica a sua interpretação Aquela sombra Que aparece A Haki do Rei Você acha que é? Beleza Você acha que não é? A beleza também Então é licença poética Para toda a tripulação Tá bom? E é isso Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Se divertindo Se você curtiu Clica no link Deixa as suas perguntinhas Não esquece de voltar No Mangão Prime Best Me dá essa força Se você chegou até aqui Um salve especial Até a próxima Valeu por assistir Fui Fui Legenda Adriana Zanotto